Bom, o meu nicho é musculação e treino em casa para mulheres. É isso aí que eu faço, eu trabalho com mulheres, né? Então, é uma pegada no ramo fitness e de emagrecimento que é um pouquinho diferente porque eu trabalho com números, né? Tanto que a minha Roma é eu ajudo mulheres a ter o corpo mais bonito da vida em poucos meses, independente da idade. Bom, eu sou personal trainer, minha formação foi toda só para a área de fisiologia do exercício, a parte de exercícios também, tudo mais, anatomia e bioquímica e tal. E eu não joguei videogame na minha vida. E por que eu falo isso? Porque a minha parte tecnológica e tudo mais sempre foi um zero à esquerda. Eu consigo instalar uma TV porque era para botar a tomada, ligar na tomada e deu. Então, assim, eu tinha o sonho, porque eu sabia do movimento digital que acontecia e tudo mais, mas, assim, eu pensava, né? Pô, eu sou um bom personal trainer, eu trabalho com isso, eu amo isso aqui, só que eu nunca vou conseguir entrar num mundo de tecnologia, no mundo digital, porque isso não é para mim. E eu, assim, mais uma vez, nem videogame eu joguei na minha vida, na minha adolescência. Nem isso, o que eu fazia na adolescência eu era do tênis. Eu jogava tênis, competia pelo Brasil todo. Eu era tenista. Então, tudo era relacionado ao tênis e zero na tecnologia. E aí, eu também queria, eu atendia muitos alunos, né? E, normalmente, mulher já no meu presencial. E aí, eu tinha alunas que trabalhavam com advogada ou outras profissões tradicionais. E, de vez em quando, elas ganhavam lá, por exemplo, assim, ah, fulana ganhou uma causa, ela ganhou 20 mil reais numa causa lá. E eu só pensava, eu falei, meu Deus, cara, como deve ser legal eu poder, do nada, assim, ganhar uma bolada, um dinheiro a mais, assim. Mas, mais uma vez, cara, William, não é para ti, porque tu trabalha. Eu tinha uma academia, eu tenho uma academia que eu atendo, era uma academia diferente. Eu atendia com um número limitado de alunos, né? Porque eu gostava muito de atender muito próximo às minhas alunas. Então, eu atendia, no máximo, sete pessoas. Era como se fosse um estúdio e não atendia mais do que isso. Era sete por horário e deu. E eu pensava, bom, já estou lotado, é impossível eu ganhar uma bolada, a não ser que eu suba o valor da mensalidade em 30 vezes. Mas, mesmo assim, não vai ser uma bolada, não tem como. E eu sempre ficava com essa frustração de pensar assim, ó, como eu queria ganhar uma bolada de uma vez só e como eu queria trabalhar com alguma coisa de tecnologia. Mas eu sabia que era um sonho, não é um sonho que eu ia batalhar, porque era um sonho que, na minha realidade, ele era meio impossível. Isso não tem como acontecer, porque eu estou feliz fazendo o que eu faço hoje também. Show de bola, deixa assim, né? E aí, numa virada de ano, numa virada de ano de 2017 para 2018, eu estava na praia e aí eu estava lendo uns livros lá, junto com a Camila, a minha mulher lá. E aí eu comecei a notar que eu... Cara, eu amo o meu trabalho de trabalhar com as pessoas, assim, mas eu estava achando que era muito pouco. Eu pensei, cara, a academia está lotada, tem fila de espera, mas eu estava me sentindo pequeno, sabe? Eu pensei, cara, eu estou com uma angústia, eu não sei o que eu preciso fazer. E aí eu comecei a estudar e botei lá o que eu poderia fazer de marketing digital, eu não tinha a menor ideia. E, claro, naquela época lá, tu já apareceu para mim, né? Então, assim, eu olhei aquilo ali, eu olhei esse carinha e falei assim, cara, o que esse cara está aparecendo para mim aqui, né? E aí, um amigo meu, por coincidência, me mandou assim, cara, esse cara tem um método que é um método que diz que é infalível, porque eu tenho uma amiga minha que comprou e fez tudo errado. E ela fez tudo errado e ganhou 20 mil reais. Eu falei, caralho, ela fez errado ainda. E aí eu fui, né? Entrei na atualista lá, vi as masterclass, comecei a te ouvir e tal. Eu falei, cara, mas olha que legal que deve ser esse negócio, né? Mas como é que eu vou vender a musculação, não encaixa muito, né? Eu falei, não, mas vou ver, vou ver qual é que era, né? E aí, isso era março de 2018, eu entrei no Fórmula de Lançamento. Eu fiquei assim, eu gostava muito de estudar e eu fiquei muito apaixonado estudando. E eu estudava, eu trabalhava o dia inteiro, então eu estudava ali 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, ficava muito cansado, então eu estava gostando muito de estudar. E eu pensei, vamos colocar isso em prática. E eu não colocava em prática. E foi, e foi, e eu só estudava, só estudava. E como eu comecei a gostar de estudar, eu comecei a estudar alguns livros de copy, de persuasão, comecei a estudar um pouquinho de tráfico, comecei a estudar um monte de coisa. E eu estava vivendo num mundo de fantasia só de estudo. E eu falei, pá, eu não tô, mas é difícil, e eu não sei como é que eu vou conseguir colocar em prática mais. Tinha o método e eu não estava seguindo e tudo. E aí, um ano e meio depois, um ano e meio depois, em junho de 2019, um outro colega meu, até vou falar o nome dele, o Leandro Delamari, um colega meu que entrou na mesma turma que eu, falou assim, William, você ainda não lançou? Seu Instagram tá bacana? Você produz conteúdo? Você ainda não lançou? Eu falei, é, não, tô vendo pra fazer agora. Ele disse, ó, marca a data. Eu falei assim, não, não, eu vou ver, tô com outros compromissos. Então, assim, marca a data. Marquei a data. E aí eu falei, tá, eu vou começar pelo tal do lançamento semente. E aí, era uma live, tinha que entregar ao vivo. Eu falei, cara, eu tenho pavor de live. Eu tinha pavor de live porque eu tinha um medo de ligar o botão e que ninguém viesse me assistir. E eu não contava esse meu medo pra ninguém. Eu pensei assim, meu Deus do céu, imagina se não tiver nenhuma pessoa, só se só tiver uma. Aí a Camila falou, né, Camila é minha mulher. A Camila falou assim, tá, mas se ninguém vê, tu tá com vergonha de quem se ninguém viu? E aí eu falei, é verdade. Bom, eu sei que eu fiz essa live do lançamento semente. Eu investi de uma forma bem errada, assim, mas eu coloquei 400 reais em tráfego pra chamar a galera e tal. E aí, no meu primeiro lançamento, depois que eu marquei a data que eu fui ver, era no dia, numa quinta-feira, no dia de Brasil e Uruguai, de uma Copa América que tinha lá. Aí eu falei, meu Deus do céu. Cara, não vai ter absolutamente ninguém. Aí eu lembro que eu liguei pro meu afilhado, ele tinha 12 anos na época, falei, ô Arthur, eu preciso que tu entre na live que eu vou fazer pra ter alguém. Eu falei pra Camila, ó, entra com teu celular e fica lá no quarto também pra ter alguém. E falei com uma amiga minha também, eu falei, ó, entra, pelo menos vai ter umas três pessoas. E aí a live chegou a bater pico de 80 pessoas. Eu falei, pô, show de bola. Depois que eu desliguei, fiz o lançamento de semente, quando acabou a live, eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar. Eu fico até emocionado agora também, porque foi tão difícil pra eu conseguir fazer. E eu comecei a chorar. E eu já tava feliz por ter feito. Falei, cara, eu venci os meus medos. E eu não peguei celular, não peguei hotmart, não peguei nada pra ver. E aí, uma hora e meia depois, eu tava feliz com a Camila lá, comemorando a minha vitória em relação aos meus medos, uma hora depois eu tinha vendido 10 mil reais. Cara, 10 mil reais. A gente fala em seis, em sete e tudo, mas pro primeiro lançamento, eu coloquei 400 reais, eu tava me cagando, me cagando assim, ó. Pode botar o pii. Eu tava me cagando pra que não fosse ninguém. Aí quando eu vi, eu falei, o quê? 10 mil. Daí eu vi, eu lembro que eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de fazer uma bolada de uma vez só. Eu falei, não acredito. Olha aqui o que eu fiz, cara. E no fim, a gente ficou uma semana de carrinho aberto, fechou em 40 mil reais. 40 mil reais. Eu falei assim, não é... Cara, não é possível, velho. Eu falei, não, 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 não. Isso aqui não é real. Porque uma coisa, eu sempre tive enraizada em mim a tal da síndrome do impostor. Cara, eu sempre me esforcei pra fazer as coisas, mas parece que as coisas nunca eram pra mim, sabe? Sempre tem um primo que consegue tal coisa, sempre tem aquela pessoa, o amigo do amigo que consegue tal coisa. Cara, nunca foi fácil. Eu lembro que eu jogava tênis, cara, eu não tinha talento pra jogar. Então eu ficava treinando pra cacete, muito mais do que todo mundo. Eu fazia muito mais preparação física que todo mundo, porque eu era um cara ruim, mas esforçado. E eu conseguia bons resultados. E aqui, foi a mesma coisa, eu não fiz tudo certo. E eu tive um baita resultado. Eu falei, cara, e aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu falei, não acredito. Não é possível isso. E eu fiz tudo sozinho, sabe? Tudo sozinho, assim, ó. E aí, ia ter o evento ao vivo, né? Ia ter o evento ao vivo, que eu não fui no primeiro ano de vergonha de 2018, que eu pensei, eu comprei o ingresso e eu não fui, porque eu pensei, velho, um ano inteiro, tu comprou esse ingresso e tu nem lançou. Eu não fui de vergonha. A Camila falou, vai. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou porque eu tô com cheio de coisa da academia. Eu não falei pra ela que era vergonha. Aí, no ano seguinte, que foi em 2019, eu já tinha feito o lançamento, tinha funcionado. Eu falei, agora eu posso ir. Eu posso contar uma história lá que eu já tive um certo sucesso. Aí, eu convidei a Camila pra ir. A Camila era propagandista farmacêutica. E ela ganhava bem, ganhava carro e tudo mais. Aí, antes de ir pro evento, eu falei assim, ó. Olha só. Tu não quer trabalhar comigo? De repente, tu pede demissão do teu trabalho. E o pai dela é muito bom, dos melhores do Brasil, na indústria farmacêutica também. Então, já tem tudo isso. Daí, ela me olhou e falou assim, não tem muita garantia, né? Eu falei assim, ó. Ó, eu te garanto que não temos nenhuma garantia. Ela pediu demissão um dia antes da gente viajar pra São Paulo. E ali, quando a gente tava preparando pra fazer o nosso primeiro lançamento juntos, né? Que seria o meu segundo lançamento, veio a pandemia. Veio a pandemia e eu só trabalhava, na época, com musculação em academia. E ali, veio, eu vim numa vida dupla entre manter o meu espaço físico e manter o digital. Porque eu achei que era possível, assim, manter os dois por um bom tempo. E realmente, foi possível por um bom tempo. Mas chegou o momento que eu falei, tá, chega, agora não dá mais. Não tava sendo saudável pra mim. Eu não tava mais feliz fazendo as duas coisas. E foi só em julho do ano passado, só em julho agora, que eu realmente saí totalmente do presencial. e logo depois que eu saí do presencial, só tava, a equipe era formada por mim, pela Camila e por mais uma outra pessoa que fazia tudo e a gente virou faixa preta.